Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente e vim gravar um vídeo de material do colar 2018. Vocês vão me perguntar que sério estou. Eu já terminei o ensino médio e no momento eu estou estudando na minha casa por motivos de saúde. E eu vou começar por mostrar o meu estúdio. Eu sou louca da papelaria, gente. Eu sou apaixonada por tudo que é caneta, papelaria, papel pra mim é maravilhoso. Esse é o estúdio da Barbie. Esse é um chaveirinho de cavalinho que eu que fiz. É um estúdio simples. Aqui tem uma estrelinha bem bonitinha. E as coisas do estúdio são. Começar pelas canetas. Tem essas canetas aqui de glitter, que é da Tris. É a dourada, a prata, a vermelha, a laranja, a verde e a azul. Tem essas três canetas fininhas. Não são daquela marca famosa, mas são tão roscas. Tem esses três marca textos. O rosa, aquele amarelo florescente e o roxo. Essas canetas coloridas, marrom, rosa, laranja e o chinho. E essa caneta aqui tem várias cores. Ai, essa caneta é muito bonita, gente. É da Julie. Dá um chaveirinho aqui em cima. Tem azul, verde, amarelo, rosa, luxo e preto. E as canetas normais, cores normais. O azul escuro. Essa caneta é da Barbie. Essa caneta com um da Bic, que eu dei uma enfeitada nela por dentro. Essa caneta vermelha. Essa caneta preta. E essa caneta preta também. Agora, essa é a minha lapiseira com uma ponta grossa, mas um grafite de compasso. Gosto muito desse tipo de lapiseira que a ponta não quebra a face. Esse lápis eu escrevi que vem com essa bolachinha, muito fofinha. E esse outro lápis aqui descrevendo, um desenho de trem. E essa borracha é de caneta, que você vai apertando aqui e vai sair com a caneta. A borracha, que é do Snoopy. Um compasso. Um grafite de lápis. Agora eu vou mostrar meu coletivo simples. Colo. Ninguém quer ver isso, não acho. Apontador. Tesoura. Desculpa, gente. E esses apontadores aqui. Esse é da Julia, que tem duas entradas para lápis grosso e fino. Esse daqui da Stadler. Essa apontadora é muito, muito bom, gente. Eu amo. E esse aqui da Mapete. Tenho essa régua, que é assim de 15cm. Mas ela abre e vira 30cm. E também tem essa daqui de 15cm. Esses negocinhos aqui fofinhos de colocar nome da Marie. Nem precisa, né, gente. Porque aí não sai de casa. Mas eu falo sobre essas coisas. Tem esse lápis de cor da Stadler. 36 cores. Aquarelável. Inclusive, eu já gravei vídeo aqui no canal. Utilizando eles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem assistir. Essas canetinhas de 24 cores da Mapete. São maravilhosas. Eu dou muito um pouquinho aqui. E agora a parte de caderno e agenda. Que a maioria das pessoas gosta. Esse caderninho simplesinho. Para anotar recado. No dia a dia. Um simplesinho. Mas muito bonitinho. De cor hoje. Essa agenda aqui é um pouco maior. De 200 folhas. Ela tem as folhas assim. Simples. Com unhas rosas. Muito fácil. Tem esse caderno de desenho. Que eu mesmo costumo usei. A capa. Agora os cadernos. Mostra para vocês. Tem esse aqui da Penel. A capa. Charmosa. Tudo pink. Eu amo rosa. Dói minha cara. Tem essa parte aqui. De colocar folha. Adesivos maravilhosos. Essa parte aqui. De separar a matéria. E as folhas são assim. Tem a Penel por aqui embaixo. E o coração. É bem lindo. Tem a minha cara. E atrás. Olha só. Tem esse caderno aqui. Bem engraçado. Com brilho aqui. Nas regiões. Muito bonitinho. De poar aqui atrás. Descobre o barulho no vídeo. Essa parte aqui. De guardar folha. E as folhas do caderno são assim. Bem enfeitadinhas. Tem também esse caderno aqui. Com essa parte de guardar aqui. Com essa parte de guardar aqui. Com essa parte de guardar aqui. E as folhas. E esse aqui da manganê. Com folha assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Compartilhem. E se inscrevam no canal. Tchau. E até o próximo vídeo.